Música Meu nome é Francesco, eu sou italiano, então me desculpem se eu vou falar algumas besteiras em português, espero que não. Eu, como já fui apresentado, estudei engenharia em Torino, depois fiz muita consultoria por 10 anos e desde 2008 estou no mercado de startups, participei de startups na Europa e desde janeiro me juntei com a Caordic. A Caordic é uma empresa que foca em recomendações personalizadas, desenvolvemos uma plataforma que oferecemos aos grandes sites de e-commerce, de tamanho grande e médio, como Nova, Saraiva, etc. Temos o escritório principal em Florianópolis e também aqui em São Paulo. Então, o meu objetivo hoje com vocês é tentar compartilhar algumas práticas de recomendação personalizadas, melhores práticas de recomendação personalizadas, com base no que aprendemos aqui na Caordic com nossos clientes. Eu entendo que não dá para fazer perguntas enquanto falo, gostaria de ter uma interação maior, mas eu entendo que eu primeiro falo, apresento o que tenho e depois responderei a perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é quantas recomendações personalizadas vocês receberam hoje? Alguém já recebeu recomendações personalizadas hoje? Levanta a mão. Ninguém? Tá, eu acho que muitos de vocês já receberam algumas recomendações personalizadas hoje ou ontem, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Isso é o site da Amazon, eu tenho um Kindle. Se você acessa o site da Amazon, o Kindle, você pode ver aqui que recebeu recomendações personalizadas, personalizadas, basadas nos livros que você comprou e navegou. E a mesma coisa na Netflix. Netflix acabou de entrar no Brasil, mas nos Estados Unidos foi lançado mais de uma década atrás. E desde o começo, eles conseguiram, a Netflix conseguiu ganhar muitas fidelizações de usuário dos clientes deles, com recomendações personalizadas. Vocês podem ver aqui que esses filmes que estão sendo recomendados para mim, são personalizados para mim, em função do que eu já usei dos filmes da Netflix. E fazendo outros exemplos, aqui o Foscore, que eu imagino que muitos de vocês usam, e se vocês usam a função Explore, Descobrir, vocês recebem, em continuação, recomendações personalizadas. Nesse caso, com viés social. Porque, nesse caso, hoje eu busquei lugares para caminhar, perto de onde eu moro. Vocês podem ver que a sugestão é Shopping Vila Olimpia, Parque de Apoeira. Essas recomendações são basadas nos lugares onde eu já fui, nas características desses lugares, e nos lugares onde foram os meus contatos em Foscore. Essas recomendações são personalizadas com viés social. E, finalmente, tem um último exemplo, Last.fm. Quem sabe, hoje em dia, seja mais trendy Spotify ou Pandora. Mas Last.fm é um site de música, também com muita força social. Quando eu entro, posso usar uma funcionalidade que se chama rádio, de rádio, rádio personalizada para mim, em Last.fm me chamam Macaia, e eu posso escutar uma rádio personalizada em função do que eu já escutei, e do que os meus contatos em Last.fm escutaram. Então, tentando representar o conceito de recomendação personalizada, de uma forma gráfica, o conceito é este. Em lugar de ter todo mundo olhando para o mesmo display, a mesma tela, cada um está vendo uma tela personalizada para ele, em função do comportamento dele no passado. Esse é o conceito que, desde o começo, a Caob e outras empresas que fazem soluções de recomendação personalizada, estão tentando implementar. Bom, agora que a gente entendeu o conceito de recomendação personalizada, vamos focar no porquê faz sentido recomendar de forma personalizada também para um site de e-commerce. Bom, e-commerce é a principal indústria da internet aqui no Brasil, e obviamente tem muito dinheiro, muita oportunidade. E a pergunta é se faz sentido para a Unicom as recomendar informações personalizadas. Bom, a minha resposta é meio, sim, partizana, mas a gente acredita que sim, que faz muito sentido. Algumas evidências que vou trazer para vocês. Primeiro, o case da Amazon, que é uma das nossas referências. A Amazon, desde o começo, como a Netflix, focou todo o próprio marketing, a própria oferta comercial em personalização. E o Jeff Bezos aqui, muitos anos atrás, fez essa declaração. É muito importante que não somente os leitores encontrem livros, mas que os livros encontrem leitores. O que eu queria dizer, Jeff Bezos, ele se referiu ao fato que tem muita inteligência na interação dos clientes com os produtos, e que essa inteligência pode ser usada para fazer com que os produtos encontrem os clientes. Quem de vocês usa o Amazon, entendo que sabem muito bem do que estou falando. E os resultados são impressionantes. 30% das vendas da Amazon são dirigidas por recomendações baseadas no comportamento de conta dos usuários. Isso é um número gigantesco. Essa fonte é uma fonte terceira, o McKinsey Institute, que é muito renomado. Então, é um número que, de verdade, mostra a força, o potencial da recomendação personalizada para a site de e-commerce. E, finalmente, aqui também, outra indicação, outra evidência da importância das recomendações personalizadas no site de e-commerce. A grande maioria, quase 80% dos compradores, fazem compras adicionais em função de recomendações personalizadas. Então, o cross-sell ou up-sell é muito dirigido por essa capacidade de entregar a coisa certa, no momento certo para cada um de vocês, para cada comprador. Para que vocês entendam, para eu conseguir explicar para vocês o que é uma recomendação personalizada em ação, eu tentei representar aqui uma história de compra, de nova compra, que eu teve na Saraiva. A gente trabalha com a Saraiva, então, estou fazendo um caso que conheço muito bem. Nesse caso, eu estava buscando e encontrei um livro, A Cáudia Longa, que é um livro muito famoso de Chris Anderson, The Long Tail, e eu acabei comprando este livro. No momento que eu volto para a página home, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, na homepage da Saraiva, vocês encontram, eu encontro, na verdade, vocês não encontram, somente eu encontro, essa indicação aqui, você comprou, que é uma indicação personalizada, e do lado, outros livros que poderiam ser de meu interesse. Esses livros que poderiam ser de meu interesse, são colocados aí em função da inteligência que uma ferramenta de recomendação personalizada, como a de Kaori, consiga extrair do conjunto de interações entre usuários e produtos. Uma inteligência coletiva, a sabedoria dos multidões, The Reason of the Crowds, como foi marketado nos anos passados. E aí, o ponto-chave da recomendação personalizada, eu estou sendo recomendado pessoalmente de alguma coisa que eu descubro ser interessante para mim, é o momento da descoberta. Então, por exemplo, nesse caso, eu descobri que tem um livro, Cultura de Convergência, que me interessou, tanto pelo título, quanto parecia legal essa cor preta. Eu cliquei, cliquei nessa proposta de recomendação personalizada, descobri mais informação sobre este livro e acabei colocando no Carinho. Ou seja, comprei outra vez. Esse é um percurso típico de nova compra para usuários da base que já compraram. Que exatamente aquele 80% que eu mencionei antes de usuários que eram encontrados são influenciados por recomendações personalizadas. Eu não sei quantos de vocês já foram nesse caminho, infelizmente que no Brasil ainda tem poucos sites com recomendações personalizadas oferecidas de forma sistemática para os usuários, para os clientes. Mas esse caminho é um caminho extremamente prazeroso para os usuários. O usuário descobre coisas que lhe interessam, se sente bem atendido e acaba se engajando mais e mais com o site. Bom, eu não sei como, qual é o valor e qual é o impacto de uma boa recomendação. Obviamente, não é fácil fazer uma boa recomendação, senão todo mundo faria desde o começo da história do e-commerce. Aqui eu vou colocando dois exemplos de recomendações dos Estados Unidos e da Alemanha, dos Estados Unidos e da Alemanha, assim ninguém se sinta ofendido aqui na sala. O primeiro exemplo é um exemplo da Alemanha, que é a navegação de uma pessoa, de uma mulher que está buscando esse tipo de sapatos. em um certo ponto ter uma vitrine personalizada com uma recomendação de quatro produtos que fazem sentido, são o mesmo estilo, o mesmo tipo de bota, no meio ter algo que não faz nenhum sentido, pelo menos aparentemente. Ou seja, aqui tem um problema de assertividade. Essa sugestão, essa recomendação não é assertiva. E, obviamente, acaba enfraquecendo muito também as outras quatro ofertas, porque parece algo que é ruim, algo que não faz sentido para a pessoa naquele momento navegando. Outro exemplo que vou dar aqui é o de um site americano. E esse é mais sutil. Tem algumas recomendações que são claramente boas, outras que são claramente não boas. E tem outras que poderiam ser boas ou ruins, é difícil entender se você não sabe qual é o contexto, de onde chega a pessoa, como chegou lá e o que está querendo fazer. Nesse caso, estamos em uma página de produto, estamos em um display. E tem aqui uma recomendação. Pessoas que já compraram este item, que é este display, já compraram esses outros produtos. Aqui tem um produto que faz todo sentido, aparentemente, porque é uma caixa de som, é algo que se junta muito bem com o vídeo. Por outro lado, tem dois produtos, que são produtos de segurança, segurança sobre ele seguro, sobre este display, que parecem duplicados. Então, você está ocupando o espaço de forma não assertiva, está duplicando a mesma informação. Uma dos dois deveria desaparecer, se eu mostrado só uma vez, para ser uma boa, uma ótima recomendação. E depois tem um produto aqui, que é o Walkman, que também parece fazer pouco sentido. Parece estranho que alguém que compra um display acaba comprando um Walkman. Agora, não dá para concluir que isso é errado, porque aí deveríamos ir na estatística de interação dos usuários, dos usuários daquele site com os produtos, se tem estatística relevante, poderia fazer sentido. Do ponto de vista, eu como pessoa, não entendo esse tipo de oferta cruzada, mas não dá para concluir que necessariamente esse tipo de recomendação seja errada. Então, esse exemplo é um exemplo que mostra como é muito importante entender o contexto da pessoa, fazer propostas assertivas bem comunicadas, que são os pontos que eu vou propor para vocês em seguida. Quais são os ingredientes para fazer uma boa recomendação personalizada? E tentamos, naquela hora que simplificamos a resposta a essa pergunta com três ingredientes. Um, a gente chama de contexto. Esse é o mais ilusivo, acho que se fala em português ilusivo, é o mais difícil a ser capturado, porque com contexto a gente indica de onde vem o usuário, qual é o momento do usuário, de onde vem, como entrou no site, que intenção tem naquele momento no site, tem uma intenção de descoberta, tem uma intenção já mais de decisão de compra, ele já colocou várias coisas no carrinho, está querendo fechar a compra, está querendo colocar outros produtos no carrinho. E hoje está no funil de vendas, que é o que estou falando nesse momento. Capturar esse tipo de informação real time, no momento que cada usuário está entrando em cada site é muito complicado, é o desafio, quem sabe, o principal de recomendar de forma personalizada bem. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é a assertividade. Bom, a assertividade é fazer uma recomendação que seja relevante para a pessoa, como se fosse indicada para vocês por outra pessoa e com alta confiança estatística. Isso quer dizer que a recomendação não somente tem que fazer sentido, um bom marqueteiro manualmente, poderia, na maioria dos casos, imaginar uma recomendação, mas o bom marqueteiro não tem essa artística por trás. Então, a ferramenta tem que recomendar de forma assertiva, basado em estatísticas relevantes, em estatísticas repetidas de interação usuário-produtos. Quando eu falo de interação usuário-produto, eu me refiro a os usuários, não é nada complicado, os usuários para descrever, os usuários navegando, clicando nos produtos, descobrindo produtos, colocando no caminho e finalizando a compra. Então, esse é o segundo ingrediente, acontece essa atividade e aí temos o terceiro que parece mais trivial em relação aos primeiros dois, porque estamos falando de comunicar bem no contexto certo, recomendação assertiva, comunicada bem. Essa boa comunicação para nós é transparência e simplicidade. É muito importante que o usuário sinta que essa recomendação não tem um viés comercial, não é alguém tentando puxar para você alguma coisa para vender, como aquele vendedor chato que você encontra em uma loja insistindo muito para você comprar alguma coisa que você não quer. Tem que ser uma comunicação que explica por que estou recomendando isso para você de forma bem simples, sendo bem explícito e bem simples. Aqui desapareceu os erros aí lá em cima, não dá para ver essa palavra, mas os erros mais comuns em recomendação são opostos do que acabei de comentar para fazer uma boa recomendação. Então, fazer uma recomendação desalinhada com o contexto, com a baixa assertividade e a comunicação não clara. Eu convido vocês a navegar em sites brasileiros, muitos têm recomendações, alguns têm recomendações básicas, outros têm recomendações boas e fazer esse exercício de ver se a recomendação que você está recebendo é bem feita ou tem algum desses erros comuns em recomendar e formar personalizado. Até aqui a gente falou de qualidade. Boa recomendação a nível de qualidade. Agora, é muito importante também fazer muita recomendação boa de forma sistemática, em grande quantidade. E aqui tem um tema muito crítico, muito central em uma boa plataforma que consegui decidir quando fazer uma recomendação e quando não fazer uma recomendação. É muito difícil fazer alcançar boa qualidade de forma sistemática, de forma quantitativa. bom, infelizmente aqui não está aparecendo essa escrita, temos algum problema com o PowerPoint aqui, mas esta balança indica que tem que ser balançado bem. Por um lado, a boa assertividade da recomendação com a quantidade, com fazer muitas recomendações. é muito fácil fazer uma grande quantidade de recomendações com baixo valor, com baixa qualidade. Por outro lado, é praticamente impossível em 100% dos casos fazer uma boa recomendação. Nós, na Caobics, sempre tentamos encontrar um ponto de equilíbrio entre alcançar 30%, 40%, 50% dos casos uma boa recomendação e evitar, isso é muito importante, evitar de fazer recomendações quando não temos uma recomendação que avaliamos boa o suficiente. Então, se vocês navegam num site, em alguns casos, sobretudo no começo de uma navegação, vocês não veem a recomendação, isso não quer dizer que a ferramenta não funciona, quem sabe que indique o contrário, que a ferramenta está funcionando bem, porque não conhecendo bem ainda o navegador que está navegando, prefere não recomendar o lugar de recomendar de forma errada. Como fazer recomendações boas de forma sistemática? Aí entra toda a parte da cozinha, toda a parte de matemática, know-how, conhecimento, para gerar boas recomendações de forma sistemática. Algo que eu não fiz, porque eu estou do lado do negócio, mas que o João Bosco, o João Bernardo, os fundadores da empresa e as pessoas que estão em Florianópolis estão fazendo desde muitos anos muito bem. Infelizmente, aqui não aparece. Tudo o que é em vermelho não está aparecendo. Na verdade, dá para ver mais ou menos. Mas tem três coisas, três grandes elementos desse know-how. O primeiro elemento que é escondido em cima é muito algoritmo, muita matemática e estatística. Então, tem que ter muito conhecimento para extrair da base de dados, de interação usuário-cliente. Quais são os comportamentos importantes que são preditivos sobre o comportamento dos usuários novos que entram no site. Na Códic, temos dezenas e dezenas de algoritmos que estamos usando para extrair essa inteligência e que depois podem ser misturados, blended, em várias formas para gerar um melhor resultado. O segundo elemento, o segundo grande pilar do conhecimento especialista é a geração e teste contínuo de novas regras de negócio. Com a regras de negócio, é conhecimento de onde colocar as vitrines e de que forma colocá-la para os usuários dentro de um site. Então, você tem homepage, category page, product page, shopping cart. você tem que decidir que espaço ocupar, de que forma ocupar esse espaço e quando aparecer na frente do usuário para maximizar a conversão desse usuário. Tá? Bom, aqui não dá para, infelizmente, não dá para ver, mas, bom, vou continuar, infelizmente. Bom, a gente falou de qualidade e de quantidade. Tem uma terceira frente que é muito importante para ser um bom recomendador que é a questão das métricas. Então, as métricas são um elemento bem importante de uma recomendação e tem muito estudo, tem muita discussão sobre como medir o efeito das recomendações personalizadas. De forma geral, tem dois tipos de métricas, uma métrica qualitativa e uma métrica quantitativa. A métrica qualitativa, a gente fez o exercício juntos. Basicamente, é continuar a olhar como pessoa para recomendações apresentadas num site e ver se faz esse sentido para você como pessoa. métrica. Obviamente, isso pode ser feito somente sobre uma amostra pequena. É importante para verificar o nível de maturidade da solução. Por outro lado, tem métricas quantitativas. E as métricas quantitativas, a gente gostaria de dividir em três grupos. Isso é muito importante. Aqui entramos já num nível um pouco mais especializado, mas espero que consegui me explicar para vocês. Tem três tipos de métricas. Tem métricas diretas sobre o desempenho das vitrines personalizadas. Tem métricas indiretas que medem efeitos indiretos das vitrines personalizadas. E depois tem teste AB que tentam juntar as métricas indiretas com as métricas diretas. Vou explicar melhor. Então, vamos nas métricas diretas. As métricas diretas são métricas que imaginam que vocês entendam bem se vocês trabalham no site de e-commerce. Conversando nas vitrines seria o click-through rate, quantas vezes são clicadas e quantas vezes essas vitrines geram vendas no site. E aí, produtos vendidos, faturamento, vendas geradas. AOS, Average Order Size, Upselling, são métricas que mostram como os pedidos influenciados por recomendações são melhores de pedidos não influenciados por recomendações. Tipicamente, tem uma relação entre número de itens de pedido com pelo menos um produto recomendado versus número de atos de pedido com nenhum produto recomendado. Essa relação é muito grande, pode chegar entre 50% e 100%. Os pedidos com produtos recomendados são mais ricos, são mais divertidos para o comprador, obviamente. E finalmente, tem a diversidade de vendas que aponta a outra vantagem de recomendar de forma personalizada que é o fato que o recomendador personalizado tende a recomendar produtos tanto do A quanto do B quanto do C. Ou seja, da inteira cauda longa da oferta de um site. E para um site que tem milhares ou dezenas de milhares de produtos, a capacidade de oferecer no momento certo produtos da cauda longa do B e do C é fundamental. É a única forma para esses produtos aparecerem na frente dos olhos dos usuários. Essas são métricas diretas que podem ser medidas, a gente mede essas métricas todos os dias, temos um dashboard que mostramos nossos clientes, um exemplo, onde mostramos no caso do produto on-site taxa de conversão, vendas geradas, e também no caso de e-mail personalizados podem ser medidas essas métricas de forma padrão, quase padrão. Agora, tem também métricas indiretas, e as métricas indiretas aqui eu listei três, que são as três mais importantes, que são aumento na conversão dos usuários do site como um todo, aumento de vendas, e aumento de returning visitors fidelidade. Então é muito importante entender que essas métricas são as métricas fundamentais de um site, são influenciadas pelas vitrinhas personalizadas, mas também por outros efeitos, que são os efeitos como você captura no site de e-commerce tráfego, que tipo de promoção você está fazendo, que tipo de ofertas padrão você está fazendo, que usabilidade você tem no site, que capacidade você tem de converter de forma geral esses usuários até compra final e pagamento, etc. imaginar ou vender para alguém que as vitrinhas personalizadas são as únicas causas da evolução desses três indicadores de um site, obviamente é uma venda forada, basicamente. Então a gente não fala isso, a gente fala que temos efeitos indiretos sobre esses indicadores, relevante, e a gente tenta fazer e faz uma medida com o teste ZB de como as vitrinhas personalizadas, o efeito isolado das vitrinhas personalizadas influencia essas míticas gerais do site. Aqui o teste ZB é um teste multipágina, então vocês tem que entender que tem teste ZB de banner, funciona melhor o banner 1, 2 ou 3, que é um teste padrão, que você pode fazer com o Google Analytics ou com outras ferramentas. Aqui estamos falando de um teste ZB mais complexo, um teste ZB multipágina, tem que ter vários conhecimentos, uma coisa fundamental é dividir os usuários em dois grupos e fazer essa divisão de forma consistente. O que quer dizer que se eu sou um cara que entra no site da Saraiva uma vez e depois loga e depois sai e acaba a sessão, quando eu volto estou sendo colocado no mesmo grupo, se eu entrei no grupo de controle eu vou no grupo de controle, se eu entrei no grupo onde são mostradas as letrinhas personalizadas e entro novamente nesse grupo. Fazer esse trabalho é um trabalho muito complicado. Além disso, tem muito ruído, tem muitos efeitos, como eu falei, tem muitas causas que se cruzam e podem gerar efeitos um em sua posição ao outro. Por isso, tem que fazer muito trabalho estatístico para discriminar, para eliminar esse ruído e manter a relação causa-efeito das letrinhas personalizadas sobre essas métricas e indiretas que comentei. E, finalmente, quando você consegue fazer todos os exercícios e a gente consegue fazer somente em sites de grande tamanho e de forma rápida, os resultados chegam com janela estatística. Tudo isso, eu falo de forma bem transparente para não gerar expectativas exageradas que, quem sabe, outros vendedores ou outras empresas geram no site de e-commerce. A gente sabe que, concluindo, as letrinhas personalizadas têm um grande efeito, mas medir exatamente este efeito em parâmetros como aumento de conversão do usuário de um site é algo bem pouco trivial e algo que tem que ser feito com muita atenção e com muito conhecimento estatístico. Muito rapidamente, aqui eu fecho a parte de métricas, então falamos de qualidade das recomendações, quantidade de recomendações, e métricas fazendo um passo lateral e isso aparece muito nos encontros com prósperes e clientes. Qual é a diferença entre personalização e segmentação? Muitos sites, muitos usuários, muitos e-commerce nos perguntam se é a mesma coisa ou não. Obviamente, não é a mesma coisa e mais, personalização e segmentação são complementares. A personalização que está aqui do lado esquerdo é baseada 100% em comportamento, completamente agnóstica sobre a cara, o nome, a cor de olhos das pessoas, enquanto a segmentação é baseada tanto em comportamento quanto em características sociodemográficas. Aqui eu dou um exemplo dessa complementaridade, são dois e-mails que são enviados pela Saraiva para os seus usuários. à esquerda tem um e-mail segmentado no Dia dos Pais, obviamente enviado somente para quem pode ser um pai, enquanto à direita é um e-mail personalizado, um e-mail em que estamos dizendo para Thais, o telefone que você visitou está com desconto. Como se gera este e-mail? Quem que navega, a Thais navegou nesse site, se interessou nesse produto porque navegou na página, o sistema levanta o fato que teve uma redução de preço e um e-mail disparado em função desse trigger, em função desse evento relevante para essa pessoa. Então, esse é um e-mail personalizado. Os dois tipos de e-mails fazem todo sentido, então, personalização não substitua a segmentação, complementa a segmentação. Bom, e para finalizar tudo, tentamos aqui montar um teste de personalização. e a pergunta para vocês que são gestores de site de e-commerce se o seu e-commerce superaria o teste de personalização. E temos três perguntas básicas sobre teste de personalização. O primeiro, se seu site oferece boas recomendações no momento certo com altas atividades e bem comunicadas. Então, a parte qualitativa das recomendações. A segunda, a parte quantitativa, se o seu site tiver uma quantidade relevante de recomendações com boa cobertura dos produtos de carteira, ou seja, tantos produtos A, B, C, tanto B, quanto C, são em boa parte cobertos pelas recomendações, são usados pelas recomendações para fazer recomendações personalizadas. E, finalmente, a terceira pergunta do nosso teste de personalização, é se o seu site mede resultados tanto diretos quanto indiretos das recomendações personalizadas. próximos passos, eu convido vocês a nos visitar no nosso estando, na Caordic, número 34, se vocês querem passar um pouco de tempo conosco, faremos juntos testes de personalização no site de vocês ou de outro site, e também conhecer nossos produtos e o business case que temos com a nova.com com o qual entregarmos quase um ano agora e o nosso site. Bom, muito obrigado. Obrigado.